olha quem esta aqui oi cada um oi o vídeo de hoje é sobre uma coisa que esta bombando muito na internet e que eu assito todos porque eu sou a louca da massinha então vocês já devem ter uma ideia do que eu to falando, que são os slimes aquelas massinhas que o pessoal faz em casa eu pensei, meu Deus, será que isso realmente da certo? e ai o que que eu fiz? decidi testar e se você quer ver quais os ingredientes que eu usei, se deu certo ou não deu, é só continuar vendo o vídeo depois da vinheta vamos lá então vamos lá para os ingredientes eu usei a cola branca, essas colas que você tem em casa mesmo, líquidas o próximo ingrediente é opcional, é um amaciante de roupas que é só para deixar um cheirinho bem gostoso na sua massinha mas ele é totalmente opcional, se você não quiser utilizar, você não precisa o próximo ingrediente é essa espuma de barbear tá? tem que ser espuma tá bom gente? senão não dá certo o próximo ingrediente também ele é totalmente opcional se você quiser deixar a sua massinha branca você não precisa dele isso aqui é um corante alimentício em gel azul, tá? no caso eu usei azul porque eu gostei dessa cor eu quis essa cor e ficou azul o próximo ingrediente é o bicarbonato de sódio que também é bem facinho de encontrar em supermercado viu? próximo ingrediente água boricada isso daí você encontra na farmácia é bem baratinho nesse eu paguei 2,50 então vamos começar primeiro eu adicionei a cola eu coloquei essa quantidade aí foi bem menos que metade do frasco mas você pode colocar o quanto você quiser lembrando que assim quanto mais cola você colocar maior será o seu slime né? então você vai fazer do tamanho que você quiser logo depois eu já acrescentei o amaciante de roupa tá? lembrando que o amaciante é totalmente opcional isso aí é feito só pra... eu coloquei só pra deixar um cheirinho gostoso na massinha tá? e depois mistura bastante e agora o terceiro ingrediente que é muito importante que é a espuma de barbear antes de você colocar agita bastante o frasco viu? porque eu coloquei sem chacoalhar e não formou uma espuma muito legal então chacoalha bem antes de colocar pra ela formar aquela espuma que quando você coloca ela cresce e a quantidade que eu coloquei foi praticamente o dobro da cola tá? então uma de cola pra duas de espuma de barbear que é isso daí que vai dar a textura pra sua massinha e logo em seguida mistura bem até ficar bem homogêneo e a próxima etapa é o corante alimentício como eu disse essa etapa também é opcional se você quiser sua slime branca ou se você não tiver o corante é só pular pra próxima etapa eu coloquei aí duas gotinhas do corante e já ficou dessa cor agora vem o bicarbonato de sódio nessa parte eu coloquei uma colherzinha de sobremesa de bicarbonato e misturei bem logo depois vem a água boricada coloco um pouquinho também, foi praticamente a mesma quantidade de bicarbonato uma colherzinha de sobremesa e mistura agora eu coloquei um pouquinho mais de bicarbonato de sódio mais uma colherzinha mais ou menos, misturei bem de novo e é nessa hora que você vê que seu slime começa a dar o ponto então dependendo do tamanho do slime vai mais bicarbonato se for menor vai menos bicarbonato e do mesmo jeito mais água boricada ou menos água boricada vocês podem ver aí ó, já começou a ficar bem grudento começou a ficar bem em consistência de massinha mesmo você continua mexendo até dar o ponto certo aí eu coloquei mais um pouquinho de água boricada pra ver se dava o ponto e ela já se homogeneizou todas como vocês podem ver aí e eu achei que, no começo eu achei que esse ponto já tava bom mas o slime certo assim, ele não pode ficar pegajoso na mão não pode grudar nada, tá? e como vocês estão vendo aí, ele ficou pegajoso aí o que eu fiz foi adicionar mais água boricada mais um pouquinho só, tava colocando uns pouquinhos até você ver que o ponto ficou certo coloquei mais um pouquinho e misturei com a mão mesmo porque ela já tá bem fofinha, bem macia e aí eu achei que o ponto ficou perfeito e deu muito certo eu não acreditava que essa receita ia dar certo e deu eu fiquei muito surpresa muito animada ao mesmo tempo eu adoro massinha e ficou numa consistência muito gostosa e olhem só o resultado final dela de um dia pro outro eu deixei ela guardada num potinho tampadinha e olha como ela ficou muito macia muito gostosa, gente é muito legal esse slime aqui não sei porque eu não fiz antes não sei porque ela é muito gostosa olha o barulhinho que ela faz olha o barulhinho dela não, é muito gostoso se você não fez ainda faça que dá super certo eu tô aqui pra comprovar isso porque eu também não acreditava que isso dava certo e realmente dá muito certo espero que vocês tenham gostado do vídeo avalia pra mim não se esquece e se inscreva no canal que vão vir muitos outros tutoriais se você tiver alguma dica que a gente teste alguma coisa pra você deixa aí nos seus comentários que a gente testa e a gente te fala se dá certo ou se não dá eu vejo vocês no próximo vídeo tchau tchau